Curiosidades da Loto Fácil Você sabia que a Loto Fácil foi fundada em 2003? Pois é, mesmo em tão pouco tempo, essa loteria já conquistou o coração de milhões de brasileiros que amam uma conquista. A ideia da Loto Fácil é permitir que você se divirta em uma competição com mais chances de ganhar e apostar pouco. O primeiro sorteio ocorreu em 29 de setembro de 2003 e premiou cinco vencedores com quase R$ 50 mil cada. E apesar de começar com R$ 250 mil de premiação, você verá a seguir porque ganhar na Loto Fácil é ainda melhor agora. Então, confira o pódio histórico abaixo e mais algumas curiosidades da Loto Fácil. Terceiro lugar, concurso em 408 Prêmio, com mais de R$ 82 milhões. A medalha de bronze da Loto Fácil vai para 10 vencedores de cinco estados brasileiros. Isso significa que cada um deles levou para casa mais de R$ 8,2 milhões. Segundo lugar, concurso R$ 1.557 premiou mais de R$ 88 milhões. Primeiro lugar, concurso R$ 1.255 com premiou com mais de R$ 89 milhões. R$ 80 milhões. O que é isso?